O primeiro foguete impresso em 3D do mundo foi lançado, mas não conseguiu entrar em órbita. O foguete não tripulado Terran-1 decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, às 11h25 da noite, horário local, e sofreu uma anomalia durante a separação do segundo estágio enquanto estava a caminho da órbita baixa da Terra. A empresa aeroespacial Relativity Space disse que embora o dispositivo não tenha atingido a órbita, o lançamento desta quarta-feira mostrou que o foguete pode suportar os rigores da decolagem. O Terran-1 não levava uma carga útil em seu primeiro voo, mas no futuro será capaz de decolar até 1.250 quilos em órbita baixa da Terra. O foguete tem 33,5 metros de altura e 2,20 metros de diâmetro. Cerca de 85% de sua estrutura é impressa em 3D com ligas metálicas, incluindo motores que usam oxigênio líquido e gás natural líquido. A Relativity Space espera entrar no mercado aeroespacial em breve com seus foguetes impressos em 3D. A empresa afirmou que seus foguetes usam 100 vezes menos peças do que os tradicionais e podem ser montados a partir de matérias-primas em apenas 60 dias.